Tudo bem? Hoje nós vamos tentar falar rapidamente aqui sobre mais uma obra fantástica, sensacional de Stephen King, Quatro Estações. E porque eu vou tentar ser breve, não é? Porque nós temos aqui na realidade quatro contos. Então são quatro histórias diferentes e cada uma delas é de uma riqueza, de uma preciosidade, de uma beleza narrativa. E você assim se encanta com os personagens que são bem escritos, algumas são tão curtinhas, mas mesmo nesse pouco espaço de tempo, o King consegue construir personagens que te encantam, que te envolvem, pelos quais você torce e tudo mais. E de uma beleza, que tem trechos assim que você... Ah, peraí, deixa eu ler de novo esse parágrafo, só pra acompanhar a beleza, a narrativa, só pra acompanhar a beleza, a escolha das palavras, vou começar de trás pra frente, o último conto que é Método Respiratório. Conta a história de alguns senhores, já idosos, eles montam tipo um clube, um homem, né, ele é chamado pra participar desse clubinho, digamos assim, onde eles contam histórias, contam coisas, né, contos e enfim. Então, no Natal haveria ali uma... Todo Natal tinha uma apresentação especial, alguém ia contar alguma história especial, e ele fica só observando que nesse dia, um desses homens, que era um médico, não é, já idoso, ele vai contar a história, mas vai dizer que essa é uma história real que aconteceu com ele, que ele nunca tinha contado pra ninguém, mas que ele achou que aquele era o momento certo dele compartilhar, então ele vai contar que quando ele era um médico ainda jovem, há muito tempo atrás, ele conheceu uma moça grávida que entrou ali no seu consultório, não é pra, tipo, fazer pré-natal, e enfim. Só que, naquela época, né, as moças, assim, mãe solo, né, uma moça que engravidava e não tinha pai, né, enfim, aí o que acontece? Essas moças eram meio que marginalizadas, né, e ele sabia disso. Então, quando entrou essa mocinha grávida e tudo, né, ele já olhou pra mão dela, viu que não tinha aliança, ele logo pergunta, você vai ter esse bebê, né, sim, né, claro, qual é a dúvida, claro que eu vou, sim, mas, e você vai cuidar, me desculpe perguntar, mas e o pai, enfim, não, 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 ele sumiu, me abandonou, mas eu também não quero saber, esquece isso, o filho é meu e eu vou criar, não quero saber do pai, e enfim, né, eu vou ter essa criança, não importa o que aconteça. E esse médico, então, se solidariza com essa moça, porque ela amava aquela criança, ela ia ter aquela criança, ela podia abortar ou fazer qualquer outra coisa, né, ele foi bem claro, perguntando como você vai fazer, não, eu vou ter essa criança, e tudo bem. E aí, essa moça, inclusive, paga, né, quando ela sai dessa primeira consulta, ela passa pela atendente lá, e que ela já olha com cara feia também, ah, são todas umas mulheres da vida aí, né, enfim, se envolve com qualquer um aí, depois fica com barrigão e não sei o quê. Mas aí, quando ela volta para uma próxima consulta, ela pergunta para a recepcionista, para essa atendente, quanto que custa todo acompanhamento pré-natal? Até o último dia e até o parto, todas as despesas, faz aí uma geral, quanto custa mais ou menos tudo isso? E ela fez, ela pagou tudo, 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 até o final, até, né, enfim. E o médico ficou sabendo disso, moça, pelo amor de Deus, não, não, na verdade, ele não queria nem cobrar dela, porque ele se sensibilizou com a moça, com a história dela, né, ele não ia cobrar nada, na verdade, mas a moça pagou tudo. Ela disse, mas como, por que você fez isso? Não, era um dinheiro que eu já tinha juntando, era para o meu futuro, era para eu casar, era para eu fazer faculdade, era para eu fazer isso, aquilo, aquilo, outro, mas a minha prioridade agora é o meu filho. Então, ela já pagou tudo. Gente, nossa, é lindo, lindo, lindo. E as falas, a forma como ele vai desenvolvendo esse relacionamento do médico com essa paciente e o quanto ele vai se encantando com ela e querendo ajudá-la. Gente, isso é lindo demais, é lindo demais. Ela compra uma aliança, não é, para que ninguém fique julgando-a, não é, falsa. Compra uma aliança lá só por colocar, para as pessoas não ficarem provocando, né, e ela leva essa gestação até o fim, né. E é uma história muito linda, porque na hora em que ela vai ter essa criança, gente, ai, é de explodir a cabeça, é de explodir a cabeça. Enquanto essa mulher lutou por amor até o último momento, que ela tudo, tudo ali para ter aquela criança, para ter aquele filho, é impressionante, é impressionante, né. Enquanto, nossa, tem, é tão bonito, é tão poético em alguns momentos, né, que você chora, meu Deus do céu, que situação. Enquanto tantas mulheres aí querem abortar de qualquer maneira, o que essa mãe fez, o que essa mãe passou, para ter aquela criança, não é, é impressionante. E naquela época também, olha só o que ele diz, os médicos também eram responsáveis por parte dessa histeria, histeria das mulheres, o medo das mulheres de darem à luz, porque antigamente, é claro, não tinha aquela, toda a tecnologia que nós temos hoje, então antigamente, muitas mulheres morriam de verdade durante o parto, não é, era muito comum isso, e assim, as mulheres iam com muita incerteza, não é, tipo, nossa, vai doer, eu vou morrer de dor e não sei o que, né, era muita incerteza que as mulheres tinham, muita incerteza, muito medo. Então, os médicos eram responsáveis por essa histeria, por esse medo. As histórias que as gestantes ouviam de amigas e parentes que já tinham passado por isso, também contribuíam, pode acreditar, se disserem a vocês que alguma experiência vai doer, ela vai doer. Grande parte da dor está na cabeça, e quando uma mulher encasqueta a ideia de que o ato de dar à luz é terrivelmente doloroso, quando ela recebe essa informação da mãe, das irmãs, das amigas casadas e do seu médico, ela já está mentalmente preparada para sentir uma enorme dor, né, e aí vai, olha só, mesmo depois de seis anos de prática, já tinha me acostumado a ver mulheres tentando lutar contra um problema duplo, não apenas o fato de estarem grávidas e terem que preparar tudo para o recém-nascido, mas também o fato de que, o que muitas consideravam como fato, tinham entrado no vale da sombra da morte, o que muitas consideravam, né, na verdade, muitas tentavam deixar tudo na mais absoluta ordem, pois caso morressem, seus maridos poderiam se virar sem elas. Gente, é louco, né, e por aí vai. E esse médico, então, vai criar um método interessante, que hoje já é até muito conhecido, né, que é o método da respiração, a mulher ter controle sobre a dor, controle sobre as contrações, na hora da contração, então, durante todo o pré-natal ali, ela vai se preparando, ela vai fazendo exercícios respiratórios ali, enfim, tá, enfim. A história é muito interessante, é muito linda, e o final é triste, mas, olha, é a coisa mais linda do mundo. Esse vocês precisam ler. É a história de uma mulher verdadeiramente guerreira e batalhadora. Coisa linda, linda, linda. E depois nós vamos ter um outro conto, o conto que, inclusive, deu origem ao filme Conta Comigo, que é o conto O Corpo. Esse conto vai nos mostrar a história de quatro jovens, né, quatro rapazes que eles ouvem falar, né, que uma criança está desaparecida e tudo mais, e eles têm a informação que eles sabem onde poderia estar o corpo dessa criança, né, que era seguindo ali a linha de trem, em algum determinado lugar ali estaria aquele corpo. Então, eles saem, né, nessa busca para resolver esse mistério, digamos assim, e encontrar o corpo dessa criança desaparecida e salvar o dia. Eles queriam ser heróis, eles queriam ser notícia, não é? Então, é isso que eles vão fazer. Vão se juntar, né, contra tudo e contra todos, né, assim, sem os pais saberem, né, eles vão sair, é uma noite, a história se passa ali em uma noite e um dia, que eles vão sair e andar, 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 seguindo toda a vida ali, a linha desse trem aí, até encontrar esse corpo, não é? E voltarem depois ali como heróis e enfim, não é? Mas a história, esse é o plot, né, mas mais do que isso, é uma história de superação, é uma história de passagem, né, de amadurecimento, é a famosa jornada do herói, que tem aquele amadurecimento, né, desses quatro personagens, que cada um é tão diferente, mas ao mesmo tempo todos eles têm algo em comum, que é tentar fazer a sua vida um pouquinho mais interessante, né, encontrar essa aceitação das pessoas e principalmente da sua família, né, olha só o que ele vai dizer aqui, existe um grande ritual para todos os eventos fundamentais, os ritos de passagem, o corredor mágico onde a mudança ocorre, não é? Por exemplo, ficar frente a frente com um ministro, levantar a mão e prestar juramento, um casamento, né, ou se preferir, descer o caminho dos trilhos para encontrar um amigo da mesma idade, na metade do caminho, da mesma maneira que eu descia a Pine Street para encontrar Chris quando vinha a minha casa, ou que Ted descia até a metade da Gates Street para me encontrar quando eu ia a sua casa. Parecia certo agir assim, pois o rito de passagem é um corredor mágico, e por isso nós fornecemos um caminho, é por onde você anda quando se casa, não é? O percurso que você faz ao ser enterrado, nosso corredor era aquele par de trilhos, e caminhamos entre eles, esperando o que quer que aquilo significasse, talvez não se pegue carona numa situação dessas, e talvez achássemos que fosse certo ter sido mais... Ou melhor, os eventos em torno de nossa jornada transformaram-na naquilo que suspeitávamos que fosse desde o início, uma coisa séria, né? Então, aqui ele está comparando, né, o fato de você caminhar até o altar no dia do seu casamento, aquilo é um marco na sua vida, é um rito de passagem, digamos assim, de mudança, então eles estavam indo em direção a algo que também mudaria, marcaria a vida deles para sempre, a passagem, então, da infância, né? Enfim, é uma história muito bonita, realmente. Teria mais coisas aqui para comentar, mas para ficar mais curto, vamos para o próximo conto, que é um conto muito interessante também, um aluno exemplar. Acontece que tinha um jovem que ele já era meio maluco, ele já era meio psicopata, não é? Ele gostava dessas coisas aí, né, do bigodismo, né, se é que você me entende. E, enfim, ele era louco, fascinado por isso, ele estudava isso a fundo, então ele já era meio doidinho da cabeça. Esse menino, então, ele, um dia, ele vai começar a pesquisar a fundo a vida de um vizinho, né? E ele vai fazer de tudo para tentar descobrir quem ele é, de onde ele veio. E, assim, depois de muita pesquisa, né, depois de muito espionar, ele descobre que esse vizinho, na realidade, que era um senhor já bondoso, um senhorzinho de idade, mas ele descobre que esse senhorzinho foi, na verdade, é um alemão que estava utilizando, inclusive, um nome falso, né, mas ele foi um alemão que trabalhou ali, juntamente ali com o bigodudo, né, no bigodismo, e matou ali muita gente, né, de verdade, durante o holocausto, né, principalmente trabalhando ali nas câmaras de gás e tudo mais. Então, e aí, esse menino vai se aproximar desse homem, vai dizer, eu sei quem você é. Nossa, né, mas como, agora é o seguinte, se você não quiser que eu conte, você vai fazer o que eu mandar. E aí, ele começou, meio que chantagear esse cara. Só que o que ele queria, na verdade, era desenvolver um relacionamento com ele, era conhecer, saber, passo a passo, tim-tim por tim-tim, como era lá. Então, ele diz, olha, você vai sentar aqui, eu vou vir aqui todo dia, eu vou dizer para os meus pais que eu estou vindo aqui para ler, para você, te ajudar, fazer alguma coisa, mas você vai me contar tudo, tudo da sua vida, como era lá, como era servir, né, como era matar pessoas. Então, você vai me contar, e olha, esse menino já era louco, olha só a, a psicopatia dele, né, me diga, me diga tudo, não. Aí, ele começa a falar algumas coisas lá, ah, eu matava, assim, 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 aí ele disse, formidável, disse Todd, eu quero ouvir tudo. Os olhos do Sander fecharam-se e abriram-se lentamente, você não entende, eu não quero falar sobre isso, mas vai, se não falar, vou contar para todo mundo quem é o senhor. do Sander olhou-o com o rosto assustado. Sabia, disse ele, que mais cedo ou mais tarde encontraria a extorsão. Hoje eu quero saber sobre os fornos, disse Todd, como assou depois que estavam mortos. Seu sorriso brilhou, puro e radiante, coloque a dentadura antes de começar, fica melhor com ela. Ou seja, né, os olhos do menino brilhavam, né, me conta, como é que você matou, você assou, as pessoas colocavam no forno, né, as pessoas na câmera de casa, me conta como era isso, ele ficava fascinado em ouvir essas coisas. Então ele vai levando esse relacionamento aí, meio que abusivo. E existe ali uma certa química, né, no passar do tempo o próprio do Sander, ele vai ali, se afeiçua ao menino, o menino também a ele, né, mas sempre essa coisa, olha, um estava ali, um dependia do outro, né, e eles não podiam contar a verdade. Então vai acontecer tantas coisas, tantas se viravoltas, e aí, por conta disso, o que há de pior nesse homem vai surgir, né, esse do Sander vai voltar a aflorar aquelas lembranças que tanto ele queria esquecer, que ele já tinha até quase esquecido, e esse menino vai virar um verdadeiro psicopata, também vai começar a fazer coisas absurdas, enfim, essa amizade torta, né, essa amizade tóxica, vai despertar realmente o que há de pior em cada um, e é terrível, terrível, terrível. Acho que esse é um dos maiores contos do livro, e sinceramente não é um dos que eu mais gostei, não, né, mas assim, gente, que coisa doida, é muito interessante. E aí, então, nós vamos ter mais um conto, que é o primeiro conto, que é Rita Hayworth e a redenção de Shawshank, que inclusive é o conto que deu origem ao filme Um Sonho de Liberdade, se eu não me engano, é, Um Sonho de Liberdade com Morgan Freeman, um filmaço também. E é uma história muito interessante, é a história de um rapaz, de um homem chamado Andy, e ele foi, então, condenado à prisão perpétua, não é, e foi preso ali numa penitenciária de segurança máxima, que é a penitenciária ali de Shawshank, e ali, então, ele foi preso, só que, de fato, ele era inocente, ele não matou ninguém, né, mas ele foi preso ali, e ali ele vai conhecendo pessoas, né, inclusive tem um desses detentos que é um dos personagens mais interessantes, mais carismáticos também, que é o Red, que é o faz tudo, é o que consegue tudo, né, é o rapaz que consegue as coisas, cigarro, uma bebidinha, qualquer coisa, assim, de fora, ele consegue pras pessoas, né, e é esse, é esse Red que tá narrando a história pra gente, né, então, ele vai contar a história do Andy, né, desde quando ele chegou, quando eles se conheceram, então, é o Red que vai contar, e ele é muito carismático, ele é muito simpático também, né, e assim, e logo que o Andy chegou, ele pediu pro Red um pôster gigante, ele criou um pôster grande da Rita Hayworth, pra colocar ali na sua cela, e um pequeno cinzel, um cinzel é uma espécie de um martelinho, mas assim, ele é de borracha, ele é, não é que de borracha, eu não sei, ele é um negócio, né, assim, mas, ele até questionou, o Red até questionou, peraí, você vai me colocar em um problema, você quer que eu te consiga um martelinho, você tá pensando o que, em fugir? Não, é impossível, é impossível matar alguém com um cinzel, com um martelinho desse, não, se você conseguir, você mesmo vai ver, né, só consegue isso pra mim, depois eu te mostro pra que que ele serve, era um martelinho que ele utilizava ali pra trabalhar umas pedrinhas, né, que ela tinha umas certas pedrinhas, né, aquelas pedrinhas bonitinhas, né, que ele começava a lapidar ali pra ficar aqueles minerais, aquela coisa bonitinha, né, então tinha vários minerais ali que ele gostava de mexer nisso, ele entendia muito disso, de rochas, de pedras e tudo mais, né, então, ah, esse vai ser o meu hobby a partir de agora, era um rapaz muito de boa, muito caladinho, só pedia uma bebida de vez em quando, a cada quatro vezes no ano, no Natal, e assim, em ocasiões especiais que ele dividia com todo mundo, vai ter um superior lá, ele vai ter uma dúvida, eu tenho uma herança, assim, 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 eu preciso resgatar esse dinheiro, essa herança, só que é taxa, é não sei o que, enfim, eu preciso do meu dinheiro, como eu posso fazer pra me livrar de tudo isso, né, desses impostos e tudo mais? e aí o Andy vai virar pra ele e falar, olha, eu sei como fazer, eu mexia com isso, eu sou advogado, faz o seguinte, põe no nome de uma outra pessoa, põe no nome da tua esposa, por exemplo, faz assim, 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 e aí deu certo, ele conseguiu todo o seu dinheiro, né, e beleza, e aí, e ele foi caindo na graça, nas graças das pessoas, dos próprios detentos, e ele vai começar a fazer esse tipo de trabalho aí, né, para os maiorais, para os guardas ali, inclusive algumas coisas meio duvidosas ali que eles pediam para o Andy fazer, então, a gente vê uma crítica também ali, né, a esse sistema carcerário, digamos assim, que na verdade não reabilita ninguém, não é, principalmente essas pessoas ali que tem ali uma longa pena a cumprir, quando eles são postos pra fora, né, tipo, acabou a minha vida, o que eu vou fazer, então, olha só, esse texto aqui é muito interessante, né, ele diz, ó, Reddy, você um dia vai sair daqui, aí ele diz, não, 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 eu não tenho diploma de segundo grau, eu não tenho nada, eu não posso fazer nada, ele disse, eu sei disso, mas não é só um pedaço de papel que faz um homem, e também não é só a prisão que o estraga, eu não poderia ser um profissional lá fora, Andy, eu sei disso, Andy levantou-se, pense nisso, disse ele, explicitamente, quando o sinal lá dentro tocou, e foi-se embora caminhando como um homem livre, que acabaram de fazer uma proposta a outro homem livre, e por algum tempo aquilo foi o suficiente para que eu me sentisse livre, Andy tinha essa capacidade, e eu acho bonito isso, mesmo naquele momento, ele preso ali, o Reddy preso, e mesmo o Andy também sabendo que ele era inocente, ele tinha o que? Esperança, ele não se corrompeu, porque mesmo assim, era isso que mantinha, o fato dele saber que ele era inocente, era isso que o fazia viver ali, era isso que o fazia aguentar, e ter até esperança de que um dia, ele seria solto, até que acontece uma coisa terrível, que vira tudo assim, de pernas para o ar, tem uma reviravolta que ele descobre, e enfim, você precisa ler, você precisa ler esse conto, que é maravilhoso, e essa história é tão linda, não é? Que ela termina com esse tom de esperança, de que as coisas vão melhorar, as coisas podem ser melhores, que as pessoas podem ser melhores, as pessoas podem evoluir, e melhorar, e mudar, não importa o que você tenha feito de ruim, mas você pode extrair aquilo que há de melhor em você, seja o que há de melhor em você, eu acho que essa é a grande mensagem, e todo mundo merece uma chance disso, de mostrar o melhor, de mostrar que pode ser melhor, e termina com essa grande esperança, e também uma crítica, como eu falei, a esse sistema, que na verdade não ajuda ninguém, enfim, então vamos lá, termina com essas frases, eu espero que Andy esteja lá, espero conseguir atravessar a fronteira, eu espero encontrar meu amigo, e apertar sua mão, espero que o pacífico seja tão azul, quanto em meus sonhos, eu espero, eu espero, ou seja, é uma coisa muito linda, então vale muito a pena, todos esses contos são fantásticos, eu tenho certeza que você vai gostar, e são extremamente bem narrados, bem escritos, os personagens todos, são cativantes, é como eu falei, o vídeo aqui ficaria muito longo, mas eu acho que você já deve ter uma pequena noção, de quanto esses personagens são tão bonitos, são tão bem escritos, tão carismáticos, eu tenho certeza que você vai gostar, quatro estações de Stephen King, e até a próxima.